Oi, amores, vamos fazer aqui um miojinho sabor de galinha, ó, três pacotes a gente vai usar, tá? Vamos refogar aqui ele na cebola, no tomate, usar um pouco de óleo, aqui contém 30 unidades, a gente vai cozinhar aqui 15 unidades, e aqui já tá água que eu vou colocar no miojo, tem 700 ml, tá? Porque eu quero tipo uma sopinha. E aqui vai ser a pimenta que a gente vai já colocar junto. Então, vamos levar aqui pro fogo, deixar aqui 15 minutos, tá, gente? A água vai ferver e aí deixar 15 minutos, depois eu tiro e a gente volta. Já tirou os três pacotes da embalagem, ó. Deixa o temperinho já tá aqui a posto. Pronto, amores, agora eu vou escorrer e deixar esfriar. Eu botei na água fria, tá, gente? Que esfria mais rápido. Descasquei, amores, ó. Agora a gente vai pro fogo. Um pouquinho de óleo, cebola, vai ficar rapidinho, tá? Tomatinho, ó. Coloca aqui um pouco de pimenta nesse copo. Agora eu vou jogar ali. Subir o molho, jogar aqui, ó, os três pacotinhos. Eita, tá aí. Aí a gente mistura. E aí joga aqui aquela quantidade de água. Vai ser uma sopinha. E aí deixa ferver pra jogar o miojo. Jogar o miojo e ovo de codona. Tá fervendo, agora a gente vai jogar aqui, ó. Misturar aqui e vem o miojo com ovo de codona. Vamos jogar aqui. E aí, ó. Fazer essa mistura toda. Tá quase pronta a nossa sopinha de miojo com ovo de codona, ó. Sopinha prontinha. Gente, prontinho, tá? Se gostou, curte, compartilha, inscreve no canal, ativo, sininho de notificações. E até a próxima receitinha aí do dia a dia, tá? Ficou uma maravilha o miojo com a pimenta do jeito que eu fiz. E um ovinho tudo de bom. Oi, amores. Boa tarde, bom dia, boa madrugada e boa noite. Gente, hoje a nossa comidinha vai ser miojo com ovo de codona, ó. Muito gostoso, gente. A receitinha eu fiz, tá? Aí eu vou subir. Aí outra coisa, tem pimenta, tá, gente? Que eu já temperei ele com a pimenta. Hum, fica muito mais gostoso. Vamos ter aqui água com gás. Tá bom, amores? E se minha barriga der, eu fiz aqui, ó. Eita. Vamos ter sobremesa, ó. Sobremesa de bis. Sobremesa gelada de bis, tá? Aqui nessa sobremesa tem leite condensado, creme de leite, tem iogurte e calda de chocolate. Eu fiz a receitinha também, eu vou subir, tá bom, amores? Um bom almoço pra quem estiver vendo esse vídeo aí. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra todas as notificações, que aí quando eu fizer o vídeo, o YouTube vai entregar a vocês, tá bom? E vamos cair pra dentro aqui desse miojo que eu tô morrendo de fome. Hum. Deixa eu começar pelo ovinho de codorna. Hum. Muito bom. Maravilha. Hum. Que é miojo com caldinho. Tipo a sopinha, só que ele já tá enchendo. Aí o caldo tá ficando um pouquinho. Hum. Gente, ficou maravilhoso. O miojo, você colocando a pimenta junto com o tempero, fica maravilha, gente. Nossa, gostoso demais. Eu peguei o guardanapo e não trouxe. Pera aí que eu vou buscar. Hum. Tá quente, viu, gente? E juntar com a pimenta fica mais quente ainda. Hum. Tem um momento lábio. Hum. Hum. O miojo é gostoso, viu? Nossa. Bom demais. Olha o tempero como fica. Ficou bonitinha, né, o tempero? E a cor também da pimenta. Hum. Olha aqui, ó. Hum. 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 Ah, aqui tem 15 unidades de ovo de color, né? Mas acho que eu botei pouco. Tinha que ter colocado acho que os 30 mesmo, viu? Hum. 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 Para a zoada não, viu, gente? Porque tem um caminhão aí pegando, coletando, né, o lixo. Aí tá fazendo zoada. Hum. 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 Gostoso demais. Nossa. Muito bom. Mas pega no meu olho. Caldo. Tenho um trauma. Tô fogando por causa da pimenta, tá, pessoal? Muito bom. Só tá pegando fogo. Gente, ficou uma delícia com ovo de codornar. Hum... Hum... Agua com gás é tudo de bom. Aqui a gente toma muito água com gás. Aí realmente compra bastante. Só que eu não gravo muito com água com gás, porque às vezes tem hora que eu não tô afim. Quero tomar suco mesmo ou refrigerante. Hum... Cebolinha al dente, velho. Tomate. Muito bom. Hum... Aqui embaixo tá pegando fogo, meu, gente. Hum... 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 Mons demais. Hum... 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 Tchau. Tô suando aqui que nem cuscuz. Minha brusa aqui tá... As costas já tá todas molhadas de suor. Hum... Aos lábios como já tá ardendo da pimenta, chega já tá rosado. Hum... Hum... Gente, o miojo cai aqui e dói tudo, ok? Juntar a quentura com a árvore da pimenta, nossa. Hum? 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 Aí vocês falam, Ana Maria, minha filha, você... Animele, você come três miojos e tá querendo um quarto? Parece que eu vou me contentar só com três mesmo. No normal, eu como três miojos, às vezes eu como só dois e aí eu completo com fruta. Mas uma vez ou outra acontece assim, eu comei quatro. Eu acho que no ano passado eu comi quatro. Só que aí eu resolvi, é, mano, era um pouco, né? Aí eu passei a comer só três. Aí caso a barriga não enchesse, eu completava com fruta. E aí, muito bom. E aí, muito bom. Ficou tão gostoso a gente se temperou Se temperar aqui só com tomatinho, cebolinha Um pouquinho de óleo Jogar o tempero dele E a pimenta nossa Tudo de bom Tô suada É parezada não, gente Hum Sopinha maravilhosa, viu Sopa de miojo é tudo de bom Eu amo sopa de miojo, acredite se quiser Ele assim é gostoso demais Realmente, eu comi três pacotes Se tivesse mais outro pacote, eu comia Eu comia quatro pacotes E ela fica de panzinada, mas comia Deixa eu pegar aqui a sobremesa Que amor, né Tirar aqui, gente Porque como não é só eu que vou comer, né Pra Não dizerem que eu tô botando na boca A comida que outras pessoas vão comer Então eu tô separando Pra não ter falatório Tá um pouco dura, gente Ó Sobremesa gelada De bis Pronto Aí botar pra cá Aí ninguém vai falar Não meti na boca não, tá Agora aqui eu como Se minha barriga não der Congelo É meu, né Ai A pimenta Calor, gente Hum Bom demais, ó Hum Muito bom Esse rosadozinho aqui É do iogurte Né Que é gostoso demais O iogurte de morango Ele congelado É gostoso Vocês já observaram Que o soco é por iogurte, né E de morango Hum Boa Agora, amor Essa sobremesa Vocês decidem Se vocês querem ela assim dura Ou na geladeira Eu gosto mais dela dura A gente que prefere ela Molinha Aí eu vou subir o vídeo Dessa sobremesa Aí vocês vão fazer Vocês vão amar Hum Esse bis aqui É bis de chocolate branco Tô comendo aqui Sobremesa pra duas pessoas Ai, sabe, né Eu sou exagerada mesmo Eu como pra ser feliz Gostou demais Gente, olha bem Hum O bis Fica parecendo Que você tá comendo chocolate Mas Quebrando esse chocolate Já tá manizando a pimenta Aqui na minha boca Ver se eu sobrevisa Atrati Tchau Dess Olha, e no iogurte Aí fica parecendo sorvete de morango Hum 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 Tchau, tchau. Sobrou aqui ainda Hum, meu cobre ficou inteirinho Que coisa gostava Parecendo Aquele sorvete gostoso De picolé Gente Olha aqui, durinho Tá doido, tá, gente? Por isso que eu tô pegando com a mão Senão vai demorar muito Ficar puxando com a colher Hum Eu acho que esse picolé é recheado Muito mal Ah! Muito bom Nossa Muito gosto dessa sobremesa Vocês vão fazer, vocês vão amar E a calda de chocolate É mais fácil de todas Ai Tchau, amores Ai, se eu fizer vontade Eu comi a sobremesa toda Mas, eu comi muito, né? Então, vou me controlar Tchau, amores Tchau, amores